O padrindeiro em Goiás vivia desesperado, não podia mais negociar porque era assaltado. Com a quadrilha de bandido o homem era marcado. Imaginando a sua vida, teve uma ideia importante, vestiu uma roupa em trapo, pôs o dinheiro num saco e deu uma de andante. Ele saiu pela estrada comprando gado e vendendo sem ninguém desconfia nada. Ele chegou num restaurante de luxo na beira da Fernandia, viu uma placa de venda e umas palavras diziam vou vender meu restaurante e vou voltar pra Bahia. O andante ficou muito interessado, falou pro proprietário, quero comprar seu mercado. Se o meu dinheiro não der, me dá um prazo marcado pra me importar em Goiás e vender um pouco do meu gado. Mas diz o bandel baiano, pra negócio ficar fechado, você dá um pouco de entrada e o resto eu faço parcelado. Falou, vamos cuidar dos papéis, eu acredito no meu taco, que um pouco de dinheiro carrega aqui no meu saco. Mas o dono do cartório ficou meio desconfiado, passou no computador pra ver o resultado. No sul das Minas Gerais e no estado de Goiás ele era o rei do gado. Na hora do pagamento que o negócio pegou feio, ele pagou o baiano, seu rei mundo, deu caixinha pra todo mundo e o saco ainda sobrou com medo. Ele voltou no restaurante pra manjar o ambiente, cumprimentou os funcionários e foi falar com os gerentes. Que não queria atender, falou com uma voz arrogante. Eu não falo com gente pobre, muito menos com andantes. Pega esse teu saco de lixo e trata de cair fora. Antes que eu perca a cabeça, vou te jogar você lá fora. Disse o que gritou o baiano, você deixa de ser otário. Eu vendi meu restaurante, hoje ele é o proprietário. Se você não viu falar, eu vou te apresentar. Esse é o andante milionário.